O prêmio é concedido pelo Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, há mais de 40 anos. A definição é feita através de uma votação realizada entre os jornalistas que tem atuação na área política do Estado de Goiás, nos vários veículos de comunicação. Então eles têm a sua disponibilidade franqueada na urna para escolher os políticos do ano. O atual presidente da Assembleia Legislativa foi escolhido deputado estadual do ano. A gente recebe com imensa alegria, mas sabendo que a responsabilidade cada vez aumenta mais, em poder representar a população do Estado de Goiás, em poder estar aqui pautando matérias importantes que vão beneficiar a vida de todos os goianos. O ex-senador e atual secretário estadual de Indústria e Comércio recebeu pela terceira vez o título de congressista do ano. Concorrendo com 19 deputados e 3 senadores e o Clube dos Repórteres pela terceira vez consecutiva, nos eleger como parlamentar mais atuante do Estado de Goiás, como congressista do ano, eu só tenho que agradecer a eles. Já o título de político do ano foi entregue ao governador Ronaldo Caiado. Nesta homenagem eu quero poder dividi-la com todos os goianos que me elegeram, que confiaram em nós para governar o Estado. É algo que aumenta cada dia mais a minha responsabilidade. É um título que me faz aqui dobrar o trabalho nos próximos meses para que eu possa amanhã também continuar sendo merecedor dessa honraria.